Moris! Olha o doutor! Gente, eu tô aqui em Avatar World e atualizou, veio uma atualização de uma rua e veio uns segredos, Moris. Veio uns roupões, veio uma galopicita azul e eu vou mostrar tudo, a gente vai começar pela rua. Gente, é uma rua, olha isso aqui, que dá direto na praia, né? Deixa eu ver se tem como ir pra praia. Gente, dá pra ir pelos portões, deixa eu ver aqui, olha que bonitinho pra fazer vídeo. Vamos pegar os carros, deixa eu pegar aqui. Gente, dá pra colocar o carro aqui pra andar, só até o final, né? E ir voltando, achei bem legal. E agora quando a gente clica aqui no carro também, gente, as rodas ficam girando, ó. Peraí que eu consegui isso agora, não tô conseguindo mais. Não, aí, aí quando... Ah, entendi. Segredos, Moris, vamos lá. Como pegar a galopicita azul? Gente, a galopicita azul, a gente vai tá aqui na rua, a gente vai colocar de noite e a gente vai sair da ruazinha e a gente vai voltar de novo. E olha ela aqui, Moris, que bonitinha! Eu achei ela muito fofinha, vou levar pra casa, inclusive. Deixa eu pegar ela aqui. Moris, vocês querem que eu mostre como fazer esse cabelo? Comentem aí que no próximo vídeo eu mostro. Olha isso, gente. Ela dormindo. E eu vou voltar pro carro, né? Meu Deus, ela caiu. E agora eu vou mostrar como pegar os roupões, que também é aqui, gente, mas pode ser de dia. Então agora vamos pegar os roupões. Vamos lá. Gente, tem esse roupão aqui. Minha voz tá estranha porque eu tô gripada, gente. Tá parecendo que eu tô rouca, mas é porque eu tô gripada. A gente vai pegar esse passaporte, a gente vai entregar aqui pro rapaz. Entregando a ele, ele vai verificar e aí ele vai dar um presente. Gente, ó o presente aqui. A gente vai pegar o nosso passaporte de volta. Vamos pegar e vamos lá pela aqui, gente, pelo portão. Chegando aqui, a gente dá o passaporte a ela. Ela vai olhar também e vai dar também um presente a gente. Com o passaporte a gente ganha dois presentes. E agora a gente vai pra casa abrir pra gente ver o que veio nesses presentes. Cheguei em casa. Cheguei em casa, vamos abrir nossos presentes. Vou pegar aqui a Júlia e vamos ver. Gente, é duas cestinhas, bem legal, né? De graça. Finalmente alguma coisa legal de grátis. É roupão. Aí vem, gente, a touca dentro desse saquinho lindíssimo. Olha isso aqui. Amei, gente. E vem também uma pantufinha. Aqui, gente, vem os colares e os colares e a pantufinha. Ó, ficou bonito o roupão e a meia. Aí eu posso tirar a meia também. Deixa eu tirar aqui a meia. Ah, não, gente. Era a meia. Eu tirei a pantufa. Calma, calma, calma que vai dar certo. Tirei a pantufa e tirei a meia. Vou colocar a pantufa de volta. Gente, que legal, né? Eu amei. E é de graça, tá, amores? Totalmente gratuito. Todo mundo pode ter. Inclusive a galopecita que eu deixei lá no carro. E aí, amores, vocês amaram? Tem também aqui o verdinho. Não vou abrir todas as toucas porque eu vou deixar ela lá no banheiro, gente. Eu achei ela tão bonitinha que eu vou deixar ela lá. Ó, a verde. Eu prefiro a rosa. Deixa eu ver se dá pra botar na menina, gente. Deixa eu ver alguém colocando. Não dá pra pôr? Calma aí. Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver na filha maior um pouquinho. Nas gêmeas. Nas gêmeas dá. Eu gostei, eu achei bem legal. E já que eu já estou aqui, gente, eu vou fazer rotina e vou aproveitar e vou mostrar. E vou aproveitar e vou mostrar como fazer esse cabelo, né? Já que a minha personalidade está com esse cabelo, eu vou mostrar. Tá vendo o shopping aqui, gente? A gente vai no shopping. A gente vai descer lá no primeiro andar. Primeiro andar. No primeiro andar, a gente vai vir aqui no salão de beleza. Tem aqui, a gente vem descendo até chegar no salão. Calma aí que eu vou escolher alguém, gente. Aqui. E a gente vai pegar esse penteado aqui, gente. Coloca a personagem, coloca o penteado. Esse penteado é bem estranho. É ele mesmo. E agora a gente vai editar a personagem. Gente, eu não estou me aguentando com essa voz fluir. Muito feia. Aí a gente vai colocar o cabelo o quê? Loiro. Isso mesmo, Mouros. Loiro com loiro. E a frente a gente pode escolher a qual a gente quiser. Olha isso aqui que bonitinho. Aí a gente pode colocar assim, assim. Ou esse aqui que é o que fica mais bonitinho. Olha, esse também ficou bonitinho, né? E aí, Mouros? Vocês gostaram? Agora a gente vai pra uma mini rotina que eu vou fazer pra aproveitar. E deixem aí se vocês gostaram. Olha como ela ficou bonitinha. Eu achei bem bonitinho. Vamos pra rotina da manhã. Mouros, vamos de rotina da manhã. Começar, né? Arrumando essa bagunça. Mas, mãe, foi você que fez essa bagunça. Não importa. Vamos arrumar tudinho. Mãe, eu quero uma touca também. Que dê pra colocar na minha cabeça. Essa touca não dá. E a pantufa dá em mim. Eu vou tirar minha meia e vou tomar banho. Cadê sua irmã? Não sei. Acho que ela tá no quarto. E esse rosto todo pintado? Ai, mãe, foi na aula de artes. Meu Deus, também. Não tive culpa. Ai, mãe, empresta a tua touca aí. Vou abrir a outra touca. Eu tô com dó de abrir. A caixa é tão bonitinha. Gente, não é dois... Ah, é dois roupões. Achei que só era um. Vamos tomar banho. Eu também quero. Vamos. Só ficou. A gente ia arrumar bagunça. A bagunça continuou lá. Que ótimo. Ó, o shampoozinho pra lavar o cabelo. E o creme de biscoito. Mãe, eu quero um roupão. É, a gente não tem muito o que fazer, né? Deveria vir, gente. Roupão pras crianças. Ela ia ficar tão fofinha. Fica aqui sentada. Eu espero na mamãe. Fica aí assistindo. Deixa eu tomar meu banho. Gente, eu tô toda de morango, né? Toda de rosa. Tô bem bonitinha. E agora a gente vai secar esse cabelo. Secando o cabelinho. Deixa eu ir. Bora, filha. Vem. Ó, roupinha aqui que eu nem vou vestir. Hum, hum, hum. Vamos embora. Tomar café. Olha esse closet, gente. Aí a gente tem esse roupão aqui agora, ó. De forma gratuita. Que dá pra todo mundo pegar. Vamos tomar café. Ah, gêmeas. Vai ficar linda, gente. Do roupão. Eu vou deixar elas usar pra vocês verem. Deixa eu ir rapidinho aqui. Pra vocês verem como elas vão ficar bonitinhas, ó. Eu vou deixar as duas gêmeas. Ai, eu vou ter que abrir minha touca, gente. Eu não queria abrir. Eu queria deixar de decoração. Mas vou ter que abrir. Deixa eu tirar aqui o meu roupão. E colocar... Eu vou colocar essa roupa em mim e colocar o roupão nela. Olha como ela ficou linda, gente. Bonitinha, né? Hum, tudo bagunçado aqui na sala. Não sei quem vai limpar. Eu não vou. Eu também não. Faltou as toucas rosas. Gente, eu vou ter que doar minha touca. Já me conformei. Eu não queria. Mas olha isso aqui, gente. Como as gêmeas ficaram lindas. Só que elas estão, gente, pintadas. E a gente vai ver como a gente vai fazer pra tirar essa pintura do rosto, né? Elas estavam na aula de artes. E já tá dando de noite. Eu acho que não sai não, viu? Vamos ver. Hum, hum, hum. E se não sair, a gente vai ter que ir pra aula assim amanhã. Ai, meu Deus. Eu não quero ir pra aula assim amanhã. Não, não, não. Todo mundo vai ficar falando que a gente tá pintado. Vamos falar até que a gente não tomou banho. Meu Deus do céu. Hum, hum, hum. Nossa, a gente arrasou nesse look. Calma aí, gente. Que eu vou pegar algo que vai tirar isso aqui, né? Calma, calma, calma. Moris, lembramos que isso aqui vai tirar, gente. O que aconteceu foi na aula e tirei o meu. Me dá, me dá, me dá, rápido. Hum, agora sim. A gente pode voltar pra aula amanhã, né? Ai, gente. Ficamos tão bonitinhos sem aquilo no rosto. Moris, comentem aí que tipo de rotina vocês querem. Aqui, gente. Em Avatar World. Lembrando que atualizou hoje. Então, a gente tá agora com essas coisas da atualização. Ai, que legal, gente. Foi essas bolinhas. Então, eu quero que vocês comentem que rotina vocês querem. Vocês querem rotina de família? Vocês querem que rotina? Eu vou fazer uma rotina pra domingo. E vou fazer uma rotina de onde dá chá também. Tchau, beijo. Até a próxima rotina. Tchau. Moris, eu ensinei a pegar esse roupão e a toquinha, gente. Que fica maravilhoso. E vocês estão dizendo que a moça sumiu. Então, vamos voltar lá pra ver. A gente vai lá na Rua Nova. Moris, é nessa rua aqui, ó. A gente vem aqui. E aí, a gente vai pegar o nosso personagem pra poder pegar o passaporte. O passaporte fica aqui. E ele vai dar o verde, gente. O roupão verde, meio azul. E a toquinha também. E aí, agora a gente pega o passaporte de volta. Entra aqui pelo portão, gente. Ó, pelo portão. A minha está aqui. A minha não sumiu. Se a de vocês sumiu, provavelmente foi algum bug. Ou vocês tirou ela daí sem querer. Dá ela, o passaporte. Pode tirar ela dali também. E aí, ela vai dar o presente. E a gente vai ficar com roupão rosa e roupão verde. Vamos lá na praia pra eu abrir os presentes. Aí, moris. Aqui vem a cestinha. Esse é verde e o outro é azul. Ó, rosa e... É um verde, meio azul. Vocês conseguiram pegar? Comentem aí. Beijo.